Salve, salve, salve galera! E aí galera, tudo bem com vocês? Firme, faça, santa paz. É o seguinte galera, o que eu vim trazer nesse vídeo aqui hoje? Como vocês podem ver, eu tô aqui na Floresta 1, certo? Pra trazer um vídeo que vai ajudar vocês a crescer, galera, isso mesmo, crescer e se fortalecer no jogo. O que é o intuito desse vídeo, galera? É trazer as informações de como ocorrerá, certo? Isso mesmo, galera, de como ocorrerá o sorteio que vai haver nesse canal, galera. Será 5 sorteios, certo? Mas como assim 5 sorteios? Eu vou sortear 5 sorteios. Esse sorteio será realizado dia 14 de novembro de 2023, 15 de novembro de 2023, 16 de novembro de 2023, 18 de novembro de 2023, 19 de novembro de 2023, galera. Isso mesmo, será 5 sorteios. Mas o que é esse sorteio? O prêmio do sorteio será 50 ração, certo? 500 moedas, certo? 5 caixas de força especial. Galera, com esses recursos, cara, você vai crescer e se fortalecer muito no jogo, galera. Ah tá, mas como é que eu faço pra participar e concorrer a esse sorteio? Vai ser simples, galera. O que você precisa fazer? Os requisitos são simples. Me seguir aqui no canal no YouTube, me seguir no Instagram e na Twitch, galera. Só esses requisitos que eu peço. E dá like, né? Na live, que o sorteio vai ocorrer na live, certo? Esse sorteio ocorrerá no seguinte dia deste mês de setembro de 2023, na live. A live começará às 19h, galera. Deixa eu fazer um negócio aqui, galera. Tá faltando aqui, ó. Pronto, 1, 2 pra pegar madeira, certo? Quem gosta de pegar madeira tá aqui. Brincadeira. Então, continuando, galera. Bater na meta de 30 likes. Isso mesmo, só vou pedir 30 likes. Só pra gente iniciar o primeiro sorteio, certo? Bater na meta de 30 likes, certo? O que vai acontecer? A gente vai iniciar o sorteio. A pessoa que estiver na live terá que escrever a palavra-chave, certo? Ah, mas como é que eu vou conseguir essa palavra-chave? Essa palavra-chave vai ser dita na live, certo? Resumindo, a live vai se começar, iniciará às 19h, certo? No seguinte dia, 14 de nove de 2023, 15 de nove de 2023, 16 de nove de 2023, 18 de nove de 2023, 19 de nove de 2023, certo? Ficou alguma dúvida, galera? Vocês entenderam tudo certinho? Ah, e outra coisa que eu tava esquecendo de avisar. Quem ganhar o sorteio terá 30 segundos pra se pronunciar que está na live, certo? Se não pronunciar, o sorteio será realizado de novo e outra pessoa terá outra oportunidade de ganhar. E essa pessoa que não se pronunciou, entre esses 30 segundos, vocês falam, é muito pouco. Não, 30 segundos passa rápido, galera. Ela vai perder totalmente o prêmio e o prêmio será sorteado de novo, beleza? Ficou alguma dúvida, digamos? Se ficou, pode perguntar aqui nos comentários, responderei a todo mundo. Beleza, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso passar pra vocês. Vou resumir direito aqui e resumir como será feito o sorteio. Ó, o sorteio, escreve aí, galera, será realizado no seguinte dia e data, certo? E ora, as horas serão 19 horas na live, a live vai iniciar às 19 horas. E na hora que bater a meta de like, que seria 30 likes, aí eu vou iniciar o primeiro sorteio. Será no seguinte dia, 14 de novembro de 2023, 15 de novembro de 2023, 16 de novembro de 2023, 18 de novembro de 2023, 19 de novembro de 2023. Os prêmios, eu vou resumir pra vocês. O prêmio é 50 ração, 500 moedas e 5 caixas de forças especiais. Galera, isso vai ajudar vocês a se fortalecer muito no jogo. O requisito, eu tô resumindo, galera, pra vocês. O requisito, me seguir no canal aqui no YouTube, certo? No Instagram e na Twitch, certo? Essas redes sociais que eu mencionei, galera, elas estão aqui na descrição do vídeo. Vocês podem dar uma olhada aí e confirmar. E caso vocês não saibam, é só clicar lá e seguir, certo? O sorteio ocorrerá no seguinte dia, já falei pra vocês, certo? A pessoa que estiver na live vai ter 30 segundos para se pronunciar quando ganhar o sorteio. Escrever a palavra-chave, a palavra-chave vai ser dita na live. Você vai ter que escrever ela no chat pra estar participando do sorteio, certo? Galera, ficou alguma dúvida? Se ficou, pode perguntar nos comentários que eu responderia todo mundo, galera, certo? Galera, agora eu vou nessa. Fica todos com Deus aí, certo? Fica todos com Deus. Quem é novo aqui no canal, meu amigo Mix, seja bem-vindo. Boa sorte a todos. Se gostou, compartilha, dê o like para ajudar outros jogadores a crescer no jogo e ganhar nesses prêmios, beleza? Galera, agora eu vou nessa. Fica todos com Deus aí e foi!